Ele tá tancando, ele vai zurar, ele vai zurar, ele vai zurar. Azurou 300, ele tá zurando 200. 3 mais de 200. Continua, Rosolino, continua, tá de sleep, tá de sleep. Tô congelado, congelado, congelado. Morrei, morrei. Tirei, 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 tirei. Tá zurando, o carro tá zurando buffado. Eu dei 4 zuras, velho. O carro chegou de estado. O Carlos tá zurando ainda, o Carlos tá zurando. Suporte nele aí, pô. Eu tava dando, deu. Ele tá sem pala, ele tá sem pala. Tô dando debo, tô dando lex. Aí, morri, morri, morri. Tá zurando ainda? O carro aqui não tem problema, tá sem buff, velho. Só ficar full provoke, velho. Eu acho que eles chegaram aí. Morrei, morrei, morrei. Tira o lex, tira o lex. Ô, Carlos, ô, Carlos, ô, Carlos. Leva pro fundo, leva pro fundo. Não, tô dizendo tirar o lex dele. O Carlos tá zurando. Mais, Carlos tá zurando. O Carlos tava zurando, velho. Nem tô dando saque no carro, no carro zono. Mais, mais, mais. Nossa. Estunou. Termal, termal, termal. Carlos buffou aí, velho. Acho que é um... Termal, termal. Tá de buff. Tá dando lex, tá dando lex. Tá dando lex. Pode zurar, Carlos. Já acabou o buff, eu não achei. Morreu não, morreu não. Ele tá zurando. Morreu não, velho. Tá morrendo, não, velho. Ele desentrancou lá. Carlos, você vai botar PC aí. Eu vou botar PC aí. Pode zurar, pode zurar. Pode zurar, continua zurando. Dá auto-loot, auto-loot, auto-loot. O cara acabou de chegar. O time deles acabou de chegar. Vai morrer, fica melhor. Eita, nice. Nice, nice, nice. Carlos goleou. O que é isso? O cara tá dominando. O cara, eu tô impressionado que o Carlos... Ah, não, mas eu não sei de português, né? Ele entendeu, ele foi o primeiro que chegou, velho. Quando eu falei fundo de escândalo, não. Spam a Dominion.